Salve rapaziada, beleza? Bruno Bar começando mais um vídeo para o canal. Galera, tô dando um rolezinho de 370Z de novo! Tirei ele do morro finalmente, mas também porque o meu 350Z ele tá meio que em manutenção. A gente tá fazendo algumas coisinhas na caixa de direção dele porque deu uns probleminha lá. Então só me restou o 370Z pra dar uns rolezinhos. E eu não tô nem um pouco triste, até porque eu adoro esse carro. E hoje eu vou fazer umas modificações no carro, principalmente na parte de roda. Hoje a gente vai pintar a roda do 370Z. É, eu sei que eu acabei de pintar ela nessa cor nova, escura e tal. Mas essa pintura que eu vou fazer, na verdade, é uma pintura temporária. Aqueles plastidip. A cor vai ser bem diferente dessa daqui. Espero que vocês gostem. Além disso, a gente tem mais uns detalhezinhos que eu vou instalar no 370Z. E, bem, é meio que surpresa. Então assista ao vídeo e acompanhe essas modificações. Ô rapaziada, essa aqui é a cor atual do 370Z. É tipo um grafite. Tá bem bonita, eu tô gostando bastante. Mas eu também gosto de dar uma inovada, né? Então hoje a gente vai fazer um negócio diferente aqui. A gente vai mudar a cor dela com plastidip. O que é esse plastidip? Galera, plastidip é tipo um envelopamento líquido. É um spray, só que em vez de ser uma tinta, é meio que um plástico assim. Então é muito fácil de remover e de voltar a ser o que era original. Ou seja, se ficar feio, eu simplesmente vou lá, arranco fora e tá tudo zerado. Mas eu acho que vai ficar legal e eu vou deixar algum tempo. Depois, quando eu enjoar de novo, eu volto pra essa cor aqui que eu adoro ela. Esse aqui é o plastidip, né? Borracha líquida. Esse plastidip aqui vocês encontram na Dubstore, que é parceiro aqui do canal. E o link vai tá aqui na descrição. Se vocês quiserem aprender a aplicar certinho, porque eu não sou referência pra esse tipo de coisa, o vídeo também vai tá aparecendo aqui em cima. Então vocês dão uma olhadinha lá que os caras explicam certinho como aplicar esse negócio na roda. Uma coisa que eu sei é que a gente precisa lavar a roda. Então como o carro tá muito tempo parado, deve tá cheio de maresia. Eu pedi meu amigo Daniel da taverna pra dar um tratozinho pra gente já aplicar. Ô Daniel, mas era só pra lavar a roda. Já tá lavando o carro todo. Isso que é caro eficiente, né? A gente pede pra lavar a roda, o cara já lava o carro todo. É isso aí, obrigado. Bem, tá sequinho já, agora a gente vai começar a isolar. O certo mesmo, pessoal, seria a gente tirar as rodas do carro. Seria muito mais fácil e mais rápido até pra gente fazer o envelopamento na roda. Só que eu tô sem material, tô sem jacaré e tô sem chave de roda. Então a gente vai isolar dentro o freio e tal e a gente vai aplicar o plastidip por fora. Não é o recomendado, mas não tem jeito, a gente vai ter que fazer assim. Ó, a primeira roda eu já dei uma isolada, né? Isolei todo o freio, o disco de freio, a pinça também. E agora a gente vai começar a aplicar o produto. O pessoal da Dubstore mandou quatro latinhas, que é uma pra cada roda. Pra ficar bem aplicado, precisa ter uma camada bem grossa do plastidip, senão fica feio e fica até difícil depois pra remover um dia. Então por isso que é importante uma latinha pra cada roda, não dá pra economizar. O bom do plastidip, né, porque por exemplo, aqui eu não isolei a capinha e tal. Depois isso aqui é fácil remover, entende? Então não precisa se preocupar em isolar tudo, tipo esse pininho e tal, o próprio pneu. Depois eu vou tirar tudo com bastante facilidade. O cheiro de tinta, mas não é tinta. Bem, já dei a primeira camada, agora vocês já devem imaginar que a cor é branca, apesar que eu podia usar o branco pra depois aplicar uma outra cor, mas a cor vai ser branca. Ó, tá começando a ficar branco já. Aqui no meio dá pra ver que eu já botei uma camada mais forte. O importante agora é ter paciência, esperar secar, dar mais uma camada, dar várias camadas até acabar a lata de tinta. Então, por exemplo, eu vou agora continuar fazendo as outras rodas e essa lata eu vou deixar aqui. A ideia é usar uma latinha pra cada roda, sem ficar com miguelagem aí de querer economizar. Nesse aqui eu não isolei o pneu, porque como eu falei, dá pra tirar depois o plastidip. Mas é mais fácil se isolar, eu que acabei esquecendo. Rapaziada, que trabalho que dá fazer esse negócio aqui, mano. Dá muito trabalho, velho. Ter sido muito mais fácil se eu tivesse desmontado as rodas do carro, tirado bonitinho e tal. Mas, mano, pá... Sei lá, vai dar uma preguiça aqui, no final das contas teria sido muito mais fácil. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o resultado, porque eu já tô gostando. Mesmo antes de ter finalizado o trampo, eu tô curtindo. Não sei o que vocês vão achar. Ali já dá pra ter uma noção de como tá ficando o branco. Aqui tá mais porco, aqui, né? Agora as duas rodas ao mesmo tempo. Galera, eu tô curtindo. Tipo assim, eu sou fã de roda branca. Muita gente vai perguntar, pô, então por que não fez um 350Z que é todo colorido? Roda branca. É que roda branca, pessoal, suja muito, é muito fácil, aparece em todas as imperfeições. Por exemplo, a minha roda era escura, né? Cês viram. Não dava pra ver arranhado nenhum, nada, putz. Tinha um monte de arranhadinho, nem dava pra ver. Agora que eu comecei a aplicar o spray, velho, os defeitos começaram a aparecer tudo. Tipo, parece que realçou. Por isso que eu não sou muito fã da tinta branca, por causa desses detalhes. E também porque vai sujar esse troço, mano. Vai ficar tudo encardido. Não vai durar muito tempo. Mas que é bonito, é. Então vamos finalizar esse negócio, que pelo menos umas fotinho e eu vou tirar desse carro com as rodas brancas. O segundo lado ainda tá escuro. Eu já isolei essa roda. Falta isolar a roda de trás. E aí já vai tá quase pronto. E uma outra coisa que eu também vou instalar são aqueles adesivos de pneu que o pessoal da racheria me mandou. Cês viram no vídeo da caixa postal, né? Bem bacana. Então eu vou colar também alguns adesivos. Que por acaso eu já deixei cair aqui no chão. Ó, e os adesivos são da Michelin. Eles são brancos, né? Porém, as rodas dos 70 não são Michelin. Tipo, essa aqui é Continental e a outra lá é Yokohama, velho. Então tipo, vai ficar meio ridículo colar uma parada da Michelin nos pneus que não é da Michelin, mano. Mas eu só quero ver como é que vai ficar. Então deixa pra lá. Eu vou colar mesmo, me dane-se quem não curtir aí. E já tá quase ficando escuro. Tô finalizando as rodas da direita. As rodas da esquerda, só falta o acabamento. E olha que bacana. Cês viram que ficou meio cagado aqui, né? Mas olha como é fácil tirar o plastidip do pneu. Ó, você vem e puxa aqui, ó. E sai tudo junto. Olha que fácil que é. Bem prático, né? É, não é tão prático assim. Mas é facinho, ó. Ó, sai tudo. Só esfregar aqui, ó. Já vai saindo. Bem, já tá escurecendo e eu vou dar uma agilizada aqui. Porque tem uns adesivos pra colocar no pneu. Ó, o processo é o seguinte, galera. Ele vem com esse ativador. A gente tem que passar aqui no adesivo. Depois a gente vai posicionar no pneu. E aí a gente vai colocar cola. É bem complicadinho assim. Precisa de um pouco de paciência pra fazer. Então eu vou tomar todo cuidado pra não fazer cagada. Porque a cola, uma vez que botar ali, meio que não sai mais. Então não dá pra fazer errado. Aí, galera. Como é que ficou o adesivo? Aí a rodinha branca. Ficou filé, hein? Ficou meio torto, né? Cês tão vendo. Mas quando a roda girando aqui, ó. Nem vai dar pra ver. Então tá sossegado. É, rapaziada. Ontem tava muito escuro já. Então parei de gravar. Também tava ficando frio pra caramba. Então larguei mão. Mas hoje eu tô aqui na oficina do meu amigo Bruno. Aqui na The Garage. E agora sim a gente vai tirar a roda. Como deveria ter feito desde o começo. Vai facilitar muito o trabalho. E eu vou conseguir fazer um acabamento top. Porque ficou, meu, uma porcaria, véi. Cês não tem ideia. Tô até com vergonha de mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, na frente ficou bonito, né? Mas olha como é que ficou por dentro. Olha que porcaria que ficou isso aqui. Agora a gente vai pintar direitinho. Aí vai ficar bom. E agora também a gente vai colocar o adesivo, mano. Ontem eu tentei colocar um. Mas cês tão vendo aqui, ó. Ficou meio torto. Porque tava montada no carro a roda. E agora eu tirei aqui, ó. E aí vai ficar bem mais fácil de eu colocar o adesivo. Ó, já colocamos aqui o adesivo. Agora a gente vai tirar esse plástico protetor aqui. Que agora tá preto, né? Vai ficar branquinho, ó. Olha aí, ó. Olha aí como é que ficou a primeira roda, mano. Ficou muito top. E agora a gente vai colocar de novo no carro. E tem mais as outras rodas pra fazer. É, rapaziada. Finalmente terminei então aqui de pintar minhas rodas e colar os adesivos. Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou. Que negócio top isso aqui, mano. Eu gostei demais. Bonitão, né? Fala sério. Mas aqui na oficina não dá pra ver direito. Então eu vou dar um rolezinho com o carro agora. Pra gente tirar umas fotos bonitas também. E pra eu mostrar pra vocês como é que ficou assim. Visto de longe e tal. Porque aqui fica meio apertadinho. Vamos dar um rolezinho então? Bora lá. Agora sim, lugarzinho. Bom pra gente fazer uns videozinhos, mano. Olha só. Que coisa linda. Este carro ficou, mano. Eu gostei demais. Vamos ver. O que vocês acharam aí? Deixem aí nos comentários se vocês gostarem ou não. Mas pessoal, eu particularmente gostei. E talvez, se a galera gostar também, eu vou pintar de verdade, mano. Tipo assim, com tinta. Não platidi pra sempre. Eu tinha gostado do chumbo, mas depois que eu vi esse branco, eu gostei demais. Imagina o Z azul assim, com essas rodas brancas. Ia ficar lindo demais, né? Tchau. 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 Vamos ver se a galera gostar. Como eu falei, vai ficar definitivo. Por enquanto, por um tempo, né? Nada pra mim é definitivo. O chumbo ia ser definitivo, não foi mais definitivo, né? Eu já mudei. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí. É muito importante pra nós. E pessoal, vamos se inscrever no canal aí. Eu vejo que o pessoal tá vendo bastante os vídeos, mas tem pouco inscrito ainda, né? Vamos chegar a meio milhão logo, galera. É isso aí. Se inscreve aí, porque tem muito vídeo top pela frente, viu? Então é isso aí. Eu sou o Bruno Barra, vou ficando por aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.